O que você tá fazendo em mim? Não. Você obtinha meu cabelo? Pronto? O que você tá fazendo? Hum, não tá no peonho? É. Pronto? Ai. Ai, o que é? Você tá mexendo na minha cabeça? Como você tá sentindo dor? Tá. Pronto? Bom? Então tá bom. Obrigada, tá? Nossa. Hum. Pronto, chega. Já arrepiou que você tinha que arrepiar, eu ia isso. Mãe. Mãe.